Foi longa a caminhada, mas eu te encontrei Tão perto dos meus olhos, nunca imaginei Depois de tantos vales de infelicidade Eu duvidei Depois de tanto tempo e tantas lutas Deus me deu você E hoje eu sei Você estava guardado Desde quando eu nasci Era um propósito eterno para mim Até agora guardado E valeu tudo o que esperei Quanto em seus braços, meu amor Tchau 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 Tchau